Vabababundo SALTA AQUELHA PROSHA Muito calo, funk, rolê, andoche Uma noite tá aqui As menina rebolando isso deixando as contas O DJ que não é bubu vai botando a chapa cu Quando toca aquele ar Se as pepecos em pa frente 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 Ela vai, ela vai, ela vai Ela vai docendo, seduzindo, estigando o rapaz O calo tá aumentando Acho que é gostoso demais Parou, por que DJ? Cê é louco rapaz Ela vai jogar Pra trás 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 É pra cento e frente 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 Oito palo foi que rola a doce Pelo agita as meninas rola Dois de ando já nos contos O dinheiro que não é roubo vai botar da chapa Quis, você tá com aquele arra Se a gente me acasou pra frente Me acasou pra frente Me acasou pra frente Me acasou pra frente Ela vai, ela vai, ela vai descendo Seduzindo, ensinando o rapaz O pelo tá aumentando Mas pra gostoso demais Isaias Barrios